o que de melhor vos trouxe o youtube até hoje? Trouxe, pra mim foi tipo um sentido de muitas coisas na minha vida, porque eu adoro gravar, foi mesmo uma coisa que eu descobri que eu nunca imaginei que ia gostar, eu adoro, eu hoje em dia já não vou em um sítio e penso que não vou gravar nada, foi uma coisa que realmente mudou a minha vida nesse sentido, uma coisa que eu descobri que eu adoro é gravar vídeos, uma grande paixão. Sim, o que eu, na minha perspectiva é as oportunidades que nós temos, eu não falo só de oportunidades de estar ali ou estar acolá, acho que é oportunidades por exemplo de conhecer pessoas que nós se calhar não tínhamos acesso e é bom partilhar um sonho. Acham que o youtube é uma forma de promover o talento dos jovens portugueses? Eu acho que sim, com certeza. Acho que sim, tanto talento só foram descobertos no youtube. Sim, exatamente. O youtube é uma excelente forma de mostrar. E está a alcança toda a gente. Exatamente, e não há desculpas, se uma pessoa quiser uma pessoa comece e faz, não nem precisa dizer ai, preciso disso, preciso daquilo. Nós começámos com uma câmera do computador. Sim, sim, mas pelo menos começámos para algum lado. Exatamente. Vocês acham que há muitas pessoas que são demasiado exigentes e acabam por não começar porque acham que falta qualquer coisa para ficar mais forte? Acho que sim. Eu acho que sim, mas seria muito hipócrita se dissesse, olha, queres começar um canal do youtube, começa com a câmera do computador. Esquece, vai ter uma perda de tempo. Hoje em dia, com a qualidade tão alta que está no youtube, não penses que vais pôr um vídeo com uma câmera do computador e que vais ter pessoas a ver. Não vai. Sim, mas eu acho que há investimentos mais baixos que também dá para começar. Claro, não estou a dizer que tens de comprar uma câmera de mil euros, mas já não dá para fazer com a câmera do computador. Exatamente, acho que dá a mesma uma pessoa tendo luz, luz natural e uma câmera que não seja tão cara assim, mas que dê para gravar, dá para começar. Eu acho que sim. Qual é que seria o vosso conselho para quem quer começar e ainda não ganhou coragem? Eu acho que é mesmo. Primeiro descobrir uma coisa que vocês realmente gostem. Exatamente. Não vale a pena tentar imitar o que já existe, que isso nunca vai dar certo. E depois, gravarem à frente uma janela, luz natural é melhor, e os iPhones hoje em dia. Quem tem iPhones ou telemóveis já tem a mesma qualidade. Sim, exatamente, o iPhone já tem a mesma qualidade. E eu acho que há uma coisa que é uma dica muito importante. É genuinidade. Eu acho que muitas pessoas começam, e eu até vou ver alguns vídeos, mas começam e eu vejo, não é aquela pessoa, não é aquilo. Exato, o que fala em qualquer coisa que não está sempre à vontade. Exatamente, e a verdade é que o problema é que o YouTube passa a ser 24 horas na nossa vida. Tu sabes disso agora. Sei. Porque quando eu não estou a gravar, estou a fazer snaps ou instastories ou o que for, e se não sou eu, não vou conseguir viver com aquilo, porque é a minha vida, 24 horas. Sim. Qual é a tua série favorita? An American Crime Story. Olá. This is Detective Tom Lang from Los Angeles Police Department. Your ex-wife Nicole Simpson has been killed. I'm so sorry Mr. Simpson. E o pior do YouTube? O pior é a falta de honestidade. Acima de tudo. Eu acho que as pessoas têm que perceber que há lugar para toda a gente. Porque há sítios para toda a gente estar... Entre colegas. Exatamente, sim. Muita gente pensa que só alugar para aquilo e que se entra uma pessoa nova é porque vai roubar alguma coisa. Não. Eu acho que há espaço para toda a gente. Cada um tem a sua própria personalidade, os seus próprios vídeos. E acho que é isso que é importante. É perfeito. Eu também acho. E que estamos aqui para nos ajudar aos outros. Sim. E uma pessoa pode ver vários YouTubers. Ah, exato. Tem que ter um recolhido de YouTube. Sem dúvidas. Eu não conheço a única pessoa que só siga um YouTuber. Ainda vocês já gostavam a dizer que veem os canais de quase todos os YouTubers. Exatamente. Eu na mesma, eu também faço o mesmo. Portanto, acho que tu quando te sentas em frente ao competidor e queres ver vídeos, tu não veis só um, vais ver os vários. Exatamente. Eu acho que isso é um pouco para todos. É um pouco triste a competição. Mas isso é um pouco em qualquer... Este meio. Em todas as profissões existe. Exatamente. Em todas as profissões. Mas eu acho que ainda assim, este meio... Tu trabalhas na televisão, deves saber perfeitamente isso. E ela também. E a minha irmã também. Ela sabe. Exatamente. E a minha irmã também. Eu acho que ainda é mais neste mundo. E isso é a coisa que me chateia, realmente. É o que... Por exemplo, a Bruna odeia ir aos eventos. Eu não gosto. Porque acha que é um ambiente muito... Em que toda a gente está ali para ver... Estava a perceber. Para se mostrar. Sim. E para tentar... Tipo, passar a pena. Para se mostrar, para olhar para ti e ficar assim... Comer. Eu odeio esse tipo de ambientes. Não gosto de nada. Eu sou tão... Eu não tenho maldade com ninguém. Exato. Neve ou praia? Praia. Sempre. Sim. É normal. Por exemplo, nós começámos a receber comentários negativos. Nem era sobre nós. Mas era de uma amiga nossa. Que nos copiava. Que não sei o quê. E isso é tudo aquilo que nós não queremos. Sim, sim. Nós fomos para o titular. Não achamos nada disso. Não... Sim. O vosso canal é... Foi criado. Vocês criaram este canal. Para inspirar as pessoas. Para inspirar as pessoas. Portanto... Vocês dão dicas de moda. O melhor elogio que vocês podem fazer ao que vocês estão a fazer aqui no Youtube. É verem as pessoas inspirarem. Exatamente. E comprar e fazer. Eu sou a primeira pessoa aí com uma amiga minha a dizer. Olha, eu tenho isto. Compre que vale a pena. Eu sou a primeira pessoa a fazer isso. Alguma vez perdeste a cabeça nas compras? Ui, meu Deus. Olha, várias vezes. Quem nunca, né? Apesar de haver sempre alguém que vai buscar o lado negativo das coisas. Porque isso existe em todo lado. No vosso canal. Nos outros todos. Mas sentirem que inspiram pessoas. Claro. Isso é o essencial. Eu acho que isso é o objectivo principal. Inspirar não só em termos de comprar aquela roupa. Eu acho que as pessoas sentem-se melhor. Eu acho que hoje em dia o mundo virtual também serve muito para o mal. Para as pessoas sentirem-se mal. A dizer, ai, aquela tem isto, eu também queria ter e não sei o quê. Mas há o lado bom que muitas pessoas esquecem. Que é as pessoas terem mais confiança. Nós recebemos milhares de mensagens a dizer, olha, comprei aquilo, fui à festa, correu tão bem, senti-me tão bem. Isso é bom. Isso é ótimo. Mas com o YouTube e todas as outras redes sociais ocuparem tanto tempo da vossa vida, ainda sobra um bocadinho que seja para o amor? Não. Sobra um pouco. Ah, só sobra um pouco. Ok, estou a ver que aqui está mais complicado, não é? Ok, conversa. Taca agora. Não, não. A verdade é que não sobra muito tempo para dar. Olha, mas tu tens passados muitos fins de semana fora. Pois é, não, não, não. Eu vi, ela era assim, mais cambalhota, menos cambalhota, vamos te conversar, mas eu quero saber de tudo. Não, 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 é assim, pois eu agora, né, agora sou uma mulher comprometida. Tá? Qualquer vez o DAP. Ah, meu nome, meu nome. Isto porquê? No último ano, era só, então tens namorado. Deve-me pensar, não, mas solteironas acabadas. Não está a gente a pensar. Então, agora sim, agora tenho namorado e ele é austríaco. Tu já estás muito a par, não é? Eu conheço em tudo, mas somos amigos do YouTube. Mas sim, então ele é austríaco, mas fala português, o que é bom, não é, pessoal? Porque não seria um bocado complicado. Também para o nome do inglês, um bocadinho. Ah, sim. Sim, mas ele fala bem português e cada vez melhor, porque, não é? E eu compreendo o teu lado de youtuber. Ah, muito bem. Muito, totalmente. Ele ajuda-me. Ah, está impressionada. Não, eu fico realmente impressionada, porque ele realmente, ele ajuda imenso e percebe, porque é outro obstáculo que nós temos. Porque a verdade é que o YouTube é um pouco imposto à nossa família, aos nossos amigos, porque nós, quem está à nossa volta, nós não fazemos nada que não gravemos. Claro. Vamos passar um fim de semana, vamos com a câmera atrás. Sim. E as pessoas têm de perceber isso também. E, por exemplo, no início a nossa família diz, ah, não sei o quê, tem de parar, tem de tirar, não filme, não sei o quê. Exato. 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 Mas, ele ajuda-me imenso. Imagina o vídeo da rotina, que é um vídeo super complicado de gravar. Foi ele que gravou tudo, comida. Ah, sim. E passa para lá, e câmera para cá, e depois eu sou muito estressada. Ah, isso é horrível, não sei o quê, não é? Não, Bárbara, sim. E ele, tipo, tem imenso da frente. E não quero trabalhar com a Márbara. Não vou dizer nada. Não vou dizer nada. Fala-te, não vou dizer nada. Eu sou igual. Eu sou muito chata. Ai, então, isso aqui não é assim. Não, Bárbara, sim. Fácil. Mas eu não sei, Bárbara. Mas ajuda-me imenso. Tem imensa paciência, portanto, assim, está a correr bem. Se pudesses levar alguém para uma ilha deserta, quem deverias? Sim, do meu namorado, né? O que vai fazer contigo lá? Ai, Bárbara, nossa. Fiquei triste, hein? Vocês acham que as pessoas em Portugal ainda não estão muito habituadas a esta... Eu chamo-lhe profissão. Há pessoas que não concordam comigo, mas eu chamo-lhe profissão ser youtuber, ser vlogger, ser blogger. Esta companhia diária que os youtubers têm de uma câmera. As pessoas não estão de todo... Acho que não estão. Mas está a começar. Eu acho que as pessoas estão a começar. Mas há as vezes, por exemplo, pais e amigos meus, eu digo... Ah, tem um canal no YouTube. É o quê? O que é isso? Não, pois é o canal. Não, pois é o canal que é para eu mudar aqui de comando. Não, sabe o que é? Imagina, eu estou a gravar um vídeo. Ah, aqueles videozinhos que tu fazes. Aqueles videozinhos. Sim. Videozinhos. Dá muito trabalho. Meu amigo. É isso. Ah, estás a gravar um vídeo. Exato. Ah, é gravar um vídeo. É um trabalho diário. No meu caso, eu sinto que é mesmo complicado tentar fazer um vlog, porque eu faço muitos vlogs na rua. Tu vais na rua com a câmera e tu vens que as pessoas são naturais. Exatamente. E ninguém é. Faça a sua vida à vontade. Não pare com a minha causa. E tu estás assim a falar e de repente vais a editar em casa e tu tens tipo 10 pessoas para te olhar. As pessoas a olhar. É gravar o quê? Pronto. Vou falar para uma câmera. E a menina também tinha esse problema hoje em dia. Já não tem problema nenhum. Perdi. É uma vergonha. Eu e a minha irmã mudamos a roupa dentro do carro, as pessoas a olhar. Sim. E dois de manhã. E dois de manhã. E dois de manhã. Estás a fazer um vídeo de looks. E assim. Olha, como é vocês gerem o vosso tempo? Porque hoje foi dia de gravar vídeos. Vocês esta semana vão lançar três vídeos. Exato. Como é que isso acontece? Vocês têm aquele dia na semana que reservam para o YouTube? Nós adoraríamos. Mas a Bárbara, o trabalho da Bárbara está sempre a mudar, não é? Pois. Então ela nunca tem um horário fixo. Por isso nós, basicamente, ao domingo quando ela recebe o plano dela, eu digo como é que é a minha vida e tentamos conciliar assim. Mas nunca é muito combinado, infelizmente. Exatamente. A sorte é que vivemos juntas e então isso também ajuda, não é? Porque como estamos dentro da mesma casa, aproveitamos a hora do almoço e vamos ali gravar metade do vídeo. Olha, e é fácil para duas irmãs viverem juntas e partilharem tanto tempo? Não. Não. Não é fácil. Acho que é difícil para qualquer pessoa. Eu acho que até por um casal, não é? Vazias dão-se bem. Sim, nós precisamos dão-nos privacidade. Exatamente. É que dão-nos sempre muito bem. Mas, perdiar a vida toda com alguém é sempre difícil porque... Sim, há sempre chatices. Eu acho que há sempre chatices, como numa relação, qualquer relação. Sim, até é difícil com um namorado quando começa uma relação, não é fácil, não é? Exato. Acho que também é muito acidente. Olha, é muito difícil. É assim, já no outro vídeo com a Catarina já falava inglês, agora fala em brasileiro para ficar uma poliglota. Olha, mas com tanta falta de tempo, vocês já estão a pensar em mais um projeto para este ano. É verdade. É um projeto que nós já estamos a pensar neles há algum tempo. Há algum tempo. Mas nós não queríamos falhar. Ou seja, está aqui e depois não havia nada. Sim, fazer por fazer. Não, vocês querem fazer e estar a 100% nele. Exatamente. Então, este ano vamos lançar um site. Porque nós não tínhamos, era só YouTube e essa é a base, Instagram e redes sociais. E agora vamos finalmente lançar um site para poder ter outro tipo de conteúdo que nós não podemos fazer no YouTube. Exatamente. Tipo o quê? Só uma coisinha. Exato. Exato. Aguada. Aguada. Não, não. Sapo. Eu entendo. Eu fiz aquele olhar gargado das fotos assim. Exato. Temos algumas coisas pensadas, mas ainda queremos que seja assim uma coisa diferente. Top. E bem trabalhada. Queremos que esteja sempre atualizada todos os dias. Para quando não há vídeos no YouTube as pessoas ainda assim terem coisas para... Pronto, então vamos ver, não é? Superwoman, não é? A coisa já está complicada. Olha, o nome. Vão manter o mesmo nome? Corvíssimas. Corvíssimas. Identidade, não é? Queremos manter sempre tudo. E isso é para quando? Adapta ou ainda? Para bem breve. Mais próxima. Superbrem. Danadas, não me dissem nada. Pronto, chegamos ao fim desta entrevista aí agora com a Team Corvíssimas. Muito obrigada, Corvíssimas, por terem aceito este convite. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Sempre, amiga. Com mais convidada. Nós também vamos lá à tua casa. Enfim, olha, a partir de hoje não volto a fazer e agora só com uma pessoa. Eu gosto assim. Ai. Malta, se vocês gostaram desta entrevista não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever aqui no canal e, claro, se quiserem fazer alguma pergunta às Corvíssimas, deixem nos comentários. Olha, escrevam, este é que Team Corvíssimas, o que é que vocês mais gostam das Corvies? Nós vamos estar atentas. Meu Deus. Vocês têm que ficar atentas aos comentários depois. Claro, né? Senão depois o pessoal não faz os comentários. E mais, nós gravamos um vídeo no nosso canal. Pariosos, curiosos. Bom, está muito bom. Está muito bom. Nós adiantamos. Não está andando. Está horrível. Que vergonha. Está muito bom. Não se esqueçam de passar pelo nosso canal para verem tudo. Não, se nos quiserem ver a fazer figuras tristes vão lá. Pronto. Nós também só fazemos figuras tristes para vocês verem. Vá. Eu vou deixar os links aí embaixo na caixa de descrição. O link da nossa colaboração e o link do canal das Corvies para vocês verem. É. É. Um abraço do grupo. Tchau. Beijinhos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.